Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o AutoIt, a gente vai estar aprendendo a mexer com o Shell Execute, é uma instrução que chama um programa, assim como o Run do AutoIt, e eu vou mostrar alguns exemplos aqui para a gente estar utilizando. Primeiro a gente chama a função, vamos estar enviando os parâmetros, no caso aqui o nome do programa, chamar o Paint como exemplo, só que o certo mesmo é colocar o .et, que é o executável, é mais certo que ele vai abrir, chamando o Paint, agora se a gente quiser enviar uma foto, abrir uma foto, é só colocá-la como parâmetro aqui, que é o próximo argumento da nossa função, vou colocar aqui a foto, também tem que pôr a extensão, se eu mandar sem extensão vai dar um erro, é facinho, a gente vê aqui em propriedades, verifica que é .jpg né, então é só colocar aqui, .jpg e, belezinha ó, ele chamou o Paint e enviou a foto. Joia, agora vamos utilizar isso para abrir alguns emuladores, no caso vou utilizar o MegaDriver e o Super Nintendo como exemplo né, o emulador aqui do MegaDriver é o Gens, o emulador é muito legal, só substituir aqui né, Gens.waste e vamos fazer um teste, deixa eu remover aqui, beleza, abriu para a gente o emulador, agora a gente vai enviar um jogo com parâmetro, mas o nosso joguinho está ali dentro da pasta ROMs né, deixa eu copiar aqui, é o Thunderforce3.smd, agora a gente coloca o diretório na ROM e é só chamar, belezinha, chamou o emulador e enviou a ROM como parâmetro. Agora tem um detalhe, se eu quiser abrir a tela em fullscreen, a gente vem aqui em Graphic e coloca fullscreen, que é o mais indicado né, a gente pode fazer isso pelo outwit também, mas é melhor usar o recurso do próprio emulador. Vou colocar um exemplo aqui né, a gente coloca um slip de meio segundo, depois que o emulador estiver aberto, a gente envia como parâmetro aqui o ALT ENTER né, colocar a exclamação dentro do send, ela vai simbolizar aí o ALT. Beleza? E entre chaves a gente coloca aqui o ENTER. Vamos fazer um teste para ver, belezinha, chamou o emulador e deu fullscreen né, não ficou meio... Cortado por causa do programa de captura, mas aqui abriu normal. Agora vamos fazer um teste com o Super NESC que ele tem um detalhe né, tentar mostrar o máximo possível aí de situações. aqui tá o SNES9X, copiar aqui e colar né, SNES9X.exe e vamos trocar o nome da ROM. O endereço é o mesmo né, a pasta de ROMs, pegar o joguinho aqui que é o bob americano né, a versão americana, só substituir aqui, bob USA, a extensão dele aqui, é o .zip, não pode esquecer de pôr né. Beleza? .zip, só que vai dar um probleminha aqui, vamos abrir para ver. O jogo não aparece, ele não chama o jogo. Bom, para corrigir é bem simples aqui né, estava vendo num fórum, num outro caso acabei utilizando aqui e funcionou. A gente coloca duas aspas antes do nome do nosso arquivo e tá aí, a ROM abre. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 vai ser exibido não é só para o emulador pode ser qualquer outro tipo de programa forma a gente pode estar controlando isso com um auto it eu vou colocar aqui o minimiz né tem vários exemplos ali nosso emulador abriu minimizado a gente pode escolher em certas situações a gente vai precisar disso bom eu coloquei aqui duas aspas por genes é funcionou normal mas não precisa não só para o super nintendo tem que pôr nesse essa versão do emulador né pode ver que o genes abriu normal e é isso aí espero que o pessoal tenha entendido gostado aí espero que seja útil aí pra alguém quiser criar o seu próprio programa front-end etc quem gostou dá um like até a próxima e galera valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri